Música Música Amar-te, papaz, que é tudo o que é aqui Amar-te, papaz, que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma de todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti. 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 Amar-te e dar a vida só por ti.